Eu entrei no Bloxfruits e descobri que todas as minhas frutas foram roubadas, e pra eu conseguir recuperar elas de volta, eu simplesmente vou ter que derrotar todos os bosses do Bloxfruits. Só que pra eu poder fazer isso, eu vou ter que começar da fruta mais fraca até chegar na mais forte, e toda vez que eu derrotar um boss, a minha fruta vai evoluir. Então eu já tô aqui, direto na selva, aonde eu vou tentar derrotar o meu primeiro boss, então eu tenho aquilo aqui, e eu já posso começar a derrotá-lo. Então ó, já vem aqui ó, peraí, falaram que aquilo era fraco mano, mas eu simplesmente derrotei ele com um ataque. E eu já tô aqui com a Jiro, que é a minha próxima fruta, e ela já tem pelo menos um voo. Eu preciso ir atrás do meu próximo boss, e eu já sei exatamente onde ele tá. Esse aqui é o Bug, o palhaço, e ele vai ser o próximo boss que eu preciso derrotar, e eu já vou utilizar as minhas habilidades da Spin. E eu já derrotei, e coincidentemente eu acabei ganhando a fruta dele, agora eu tenho um helicóptero que eu posso sair voando. Essa aqui é uma fruta muito engraçada. E por enquanto tá fácil, porque simplesmente esses bosses são muito fracos. Mas quando eu começar a evoluir, e os bosses começarem a ser mais difíceis, eu tenho certeza que não vai ser fácil desse jeito. Esse aqui é o Vice Admiral, e eu já vou tentar derrotar ele com as minhas habilidades aqui do Bug, né? Porque a gente tem a fruta do pedaço, e olha só, ele já tá com a metade da vida. Ai, eu errei o ataque, pera. Acho que já foi pra tu, viu meu amigo? Caramba! Ai, caramba, que porcaria, eu acabei indo pela ordem errada. Eu deveria ter ido pra Ilha do Gelo antes de ter rodado o ICDM. E por isso, eu tô proibido de usar o barco. Agora, pra todo lugar que eu for, eu simplesmente tenho que ir usando as habilidades da minha fruta, ou pulando. E ó, até que é legal, cara. Essa fruta da mola aqui é interessante, olha. A gente consegue, tipo, funcionar igual uma mola mesmo, ó. Nossa, que legal, mano. Ela só não é tão rápida assim, mas eu já tô chegando na Ilha do Gelo. A primeira punição foi leve. Eu não posso cometer mais nenhum erro, porque se eu errar qualquer ordem do boss, o meu castigo pode ser pior do que esse. Então, primeiro... Eita! Eu usei o Saltai, parece que toda vez que eu rebato em algum lugar, eu simplesmente volto e ó... Eita! Meu Deus! Block Street Bomba Ativa! Eu já consegui até minha próxima fruta. E agora eu tenho que tomar muito cuidado pra ir pra ilha, que realmente vai ter as coisas. E aí, ela não é uma fruta muito boa de locomoção. Mas eu acho que eu consigo. O nosso próximo boss... Ele tá no vulcão? Não! Não é no vulcão, é na prisão. Você tá muito fraco. Se você derrotar todos os bosses de uma só vez, você poderá pular três frutas e escolher uma mais forte. Te desejo sorte. Então tá, né, mano? Pra que isso? Então deixa eu ver se eu entendi. Se eu derrotar eles aqui tudo junto, eu vou poder... Pular três frutas? Nossa, aí vai ser coisa... Aí eu vou estourar. Aí eu vou estourar. Deixa eu só puxar eles pra cá. E vamos... Vamos... É... Chamar eles aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui, meu querido. Ó. Deixa eu já puxar o máximo que dá. E ó, ó. Soltei. E pronto! Derrotamos! Agora cadê? Você me desafiou e eu quero as minhas três frutas. Caramba, eu nem acredito. O que veio pra gente foi a flame? Mano! Caramba, que da hora, velho. A flame, ela é muito boa. Eu nem consigo acreditar em umas coisas dessas. Então se a gente acabou de derrotar aqui a prisão, o nosso próximo lugar é meio quente. Combina até com a flame. E olha só, eu poderia usar o fogo azul contra o fogo vermelho. Caramba, ele aguentou o hit. É, como eu falei. Conforme os bosses vão subindo leve, as coisas vão ficando mais difíceis. E ó, já vou usar todas as minhas habilidades pra poder derrotar ele, mas mesmo assim talvez não seja o suficiente. Toma! Nossa, eu tô errando tudo. Vem aqui. Errou! Toma! Já foi mais um. Ah, não consigo acreditar. A gente simplesmente pegou uma das frutas que eu menos gosto. Olha isso, eu virei um pombo. Olha, eu não tenho nada contra você, mas eu vou precisar te derrotar pra sair dessa fruta que eu não gosto. Me desculpa, tá? Mas eu preciso fazer isso. Agora eu não posso fazer mais nada, não sei esperar. E olha, eu tô até vendo se com essas frutas já tá um pouco difícil, né? Tá começando... Não, por enquanto vamos dizer a verdade. Tá fácil, tá? Tá fácil. Eu não vou mentir, não. Mas daqui a pouco o negócio vai complicar ainda mais, então... Mas aí tá tudo certo. Agora eu só preciso usar esse ataque, que eu já vou ter a próxima fruta. E caramba, veio uma fumaça! Com ela eu vou poder derrotar o Asper aqui muito fácil. As habilidades da fumaça são muito interessantes e elas vão me ajudar muito. Inclusive, o que é mais legal é que o voo dá dano. Então, eu acho que não vai dar muito bom pra tu não, viu, Sr. Asper? Acho que você perdeu. E com a sua derrota nós conseguimos a fruta do gelo. Ah, a minha não tá despertada. Poxa, poderia ter sido a despertada. E bom que eu já vou até correndo aqui, porque o outro boss tá aqui no final. Esse já é um pouquinho mais complicado. Ele é um pouco mais eletrizante. Então, já vamos chegar aqui, ó, na lanças do gelo. Agora, era do gelo. Nossa! A gente também pode usar o pássaro de gelo. E por último, a era do gelo. E dá uns tapinhas nas costas dele, hein, pra não engasgar. Toma cuidado aí, viu, Enel? Dos céus para o deserto! Eu acabei de conseguir a Sunny Sunny. E o último que a gente vai derrotar aqui seria o Frank. Tá preparado, Sr. Frank? E, ó, já vou usar todo o meu poder. E, cara... Que incrível! Eu confesso que eu usei pouco essa fruta, então... Mas, mesmo assim, ela é muito forte. Olha só! Cadê ele? Eita, ele veio aqui pra trás. Um lâmina do deserto. E agora a gente pode usar também o caixão de areia, papai. Já tá, Mili! A gente também aqui, ó, pode usar tudo. Aqui você tem que entender que aqui é mil maravilhas, tá, ô Sr. Frank? Mas pode ficar tranquilo que aqui a gente faz tudo de um jeitinho, tá bom? Um jeitinho muito carinhoso! Agora a gente pode também usar a lâmina do deserto. Ó, com ele aqui as coisas já tá ficando mais difícil. Boa! Tá, agora é só usar a tempestade que eu acho que a gente vai conseguir destruir ele. Não, eu ainda vou precisar de mais duas habilidades. Toma! E pronto! Derrotado! Nossa, e eu já vim logo pro segundo mundo com uma dark? Eu tenho uma dark? Então já vamos aproveitar aqui, porque essa fruta, ela é bem interessante. Já vamos usar o buraco sem fim aqui. Maldição das trevas. E a gente tem que saber utilizar aqui, mano. O segundo mundo já não é mais brincadeira não, tá? O segundo mundo, os negócios aqui já começam a ser diferentes. O dano já começa a ser maior. Então a gente tem que tomar cuidado aí com todos os bosses que a gente for enfrentar, tá? Porque a partir de agora as coisas realmente começam a complicar. O segundo mundo já é bem complicado, mas pelo menos as nossas frutas já estão bem mais upadas. Level que eu tô nelas agora, top demais. Então, ó, eu vou até jogar aqui um mundo de trevas nele. E aí que já era. Nossa, a dark, ela é muito forte. Pode até parecer que não, mas ela é muito interessante. E eu tô ansioso pra saber se eu derrotar o diamond, que fruta que a gente vai conseguir. E foi! Nossa senhora, esse segundo mundo tá mandando a gente ir direto pros bosses, cara. E eu simplesmente tô com uma revive, tá bom, né? Fazer o quê? Vai ter que ser o que a gente vai ter que usar, né? A gente não pode... Eu simplesmente não posso fazer nada. A revive, ela só tem duas habilidades. Que é esse Z. O F aqui, tipo, é um voo. Que ele ataca meu corpo lá. Então eu não posso fazer muita coisa. E tem esse X. De resto, eu não tenho muita coisa. E quando chegar a 50% da minha vida, eu consigo usar a ressurreição. Que aí eu não vou morrer. Então, eu não vou nem precisar usar isso. Vocês vão ver. Que, ó, eu sou um dos melhores. Mas ela até parece que tira dano, sabe? Não parece ser uma fruta que tira pouco dano. Porque a gente tá conseguindo derrotar o Jeremy. Eu achei que talvez a gente não fosse conseguir. Mas, olha, a gente não precisa nem usar o nosso segredo mais obscuro de todos, né? Que o caso seria a ressurreição. E agora, tome! Ah, não. Dessa vez é Diamond. É, pelo menos é uma fruta que me deixa todo... Diamantizado. Eu tava pensando que pode até ser algo que aparenta ser ruim. Mas, cara, a diamante, ela tanca dano. E ela pode acabar derrotando aqui o Fajita. Vamos ver como é que a gente vai se sair, né? Ela vai conseguir tancar um dano aí e dar um dano. Nossa, só que as habilidades dela demoram muito pra voltar. Seria mais interessante se a gente, por exemplo, conseguisse bater, né? Mas eu não tenho estilo de luta. Aí é tristeza. Aqui você não me alcança, não. Aqui você não me pega, ó. E eu ainda te bato, papai. Pronto. Ah, tá. Achei que meu ver era de segurar. Não era, não. Enquanto isso, eu vou formar um baú aqui. Com licença. Deixa eu usar. Ah, beleza. Esse daqui é segurar. Não, mas pelo menos a gente tá forte, né? Vou até desativeir. Desativei. Ativei de novo. Desativei. Ai, doeu. Desativei. Não, pera. Agora eu ativei. Pronto. Já, já, já toma aí, ô Fajitinha. Ó, 10 mil de dano da fruta, cara. A Diamond eu acho que é uma fruta que ninguém usa. Não é possível, mano. Não é possível. Cara, eu nunca vi um maluco com isso aqui, velho. A não ser eu. A não ser eu. Ó, o ataque ainda pegou. Tá doido? Vamos lá. Bom, mais uma habilidade a gente vai conseguir derrotar e a gente finalmente vai poder ir pra nossa próxima fruta. Vem cá. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Veio uma light para mim. Nossa, e a gente tá como, mano? Com a nova light. Eu vou simplesmente usar aqui pra poder ficar batendo. Já vamos usar aqui a habilidade. Usar o xzão já. Nossa, já vamos usar o c aqui. E ó, aqui com a gente não tem tempo ruim não, mano. Meu Deus, essa light simplesmente rebentou a boca do balão. Mas pera. O que vem depois da light? Ai não, mano. É a love. Tô lascado. O bom é que no segundo mundo não tem muitos bosses. Mas esse aqui é bem chatinho. Então vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aí. Porque, né, a gente tem que lembrar que a gente tá de love. Se ela tivesse um cliquezinho que eu pudesse jogar o meu amor pra ele. Bom, o problema é que daqui a pouco pode ser que... É, é isso que eu ia falar. Que ele invoque a Benedita. A bendita. E o pior é que a porcaria ali dessa Cia Biche, ela tem bastante vida, mano. Porque se ela tivesse pouca vida, eu ia bater ela nela. Olha, tem 20 mil de vida, mano. Não vou derrotar ela não, vou ficar correndo dela. Ai, me acertou ainda, bandida. Nossa, esse aqui vai dar trabalho, hein. Nossa, mano. Tá, mas a gente consegue. A gente tem que ter paciência e persistência. Tá. Ó, flechas. Desviei. Ô, louco, desviei bonito ali de muita coisa, hein. Diz aí bonito de muita coisa. Aqui. Já paralisamos. Toma flecha. Ó, aqui você vai tomar o chute louco. Nossa. Com licença. Errou. Acho que... Ô, senhorita Cia Biche, acho que você errou. Mas pode continuar assim que eu não me incomodo não, tá? Inclusive, eu até prefiro. Corre. Cara, eu tô com pouca vida. Quatro mil é um terço da minha vida. Tá. Eu tô conseguindo. Nossa, agora foi feio. Ele conseguiu me jogar na prisão dele ali e essa bichinha acertou. Nossa, dois mil e pouquinho de vida. Tá. Ó, eu não posso ficar tomando mais dano. Eu tenho que correr. Ai, eu errei. Tá, ele errou. Ah, Cia Biche, esse ataque ela não acerta. Então tá de boa. Será que eu vou conseguir derrotar ele agora? Pera. Beleza. Eu tenho mais uma habilidade da minha raça. Perfeito. E pronto. Derrotamos. Não. Ainda tá faltando uma habilidade. Pode ser meu fim. Meu Deus, toma cuidado. Toma cuidado. Boa. Nossa, eu acabei de chegar no terceiro mundo de cabelo cortado. E até tô com a capa do Papai Noel. Ah, eu acho que eu virei o Monk de Nufi. Segunda marcha. E ó, Stonezinho. Não é nada contra você, tá? Mas a gente precisa fazer as coisas aqui, meu queridão. E além de tudo, caramba, mano. Eu gosto muito dessa fruta, ó. A gente pode dar um soco nele. A gente pode usar o canhão nele. E a gente pode usar essa minha habilidade que é muito boa. Você vai me acertar? Não vai não, porque eu dibrei. Cara, sensacional, mano. A rubber, né? Que é a borracha que a gente tá usando. É muito boa. Ainda bem que a gente teve sorte. O problema é que eu quero ver qual fruta que a gente vai acabar caindo contra um carinha aí que eu não gosto muito, né? Espero que seja uma fruta boa. Mas vamos lá, ó. Só simplesmente aqui, ó. A gente pode usar o click também, que ele tem essa habilidade. Então a gente consegue eliminar o nosso inimigo Stone. Muito fácil. Run on Stone. Ó. A gente também pode usar o Stiling, que é uma habilidade muito boa. Ela é uma habilidade de locomoção, mas funciona muito bem. Ah, não! Essa habilidade eu tenho que segurar o click, porque senão ela simplesmente vai muito rápido. Que é o correr. Então, assim, né? Eu acabei perdendo ela. Toma! E agora, Stone, é o seu fim? Ih, rapaz! Não foi com isso aqui, não. Com o canhão, vai! Que engraçado. Eu continuo soltando fumaça, mas agora eu tô na barreira. E eu posso fazer uma escada, que não consegue me acompanhar. E será que a gente vai conseguir derrotar a Imperatriz com a nossa fruta barreira? É o que a gente vai testar. Ó, a gente pode usar o ataque surpresa, que é tipo um ataque por trás da barreira. E a gente também pode usar a prisão de barreira, que é muito interessante. Mas a que eu mais gosto é esse aqui, ó. Esse aqui é muito bom, cara. Agora, cadê ela? Ó, se tivesse um click, mano, seria sensacional. Mas o legal é que a gente pode, tipo assim, usar as nossas coisas de barreira pela barreira. Então, eu acho ela uma ótima fruta pra poder derrotar os bosses. Por mais que tenha muita gente que não gosta... Ó, posso fazer uma escada. Essa escada dá dano? Toma a escada. Toma a escada. Toma a escada. Ih, rapaz. Não deu pra usar a escada nela, não. O que a gente pode fazer é o ataque surpresa, ó. Esse aqui também é bom. A prisão é um ataque que até que dá dano. Tipo, ela não é uma fruta... Ah, eu errei a habilidade. Ela não é uma fruta tão danosa, né? Mas ela não consegue acertar a habilidade pela gente, entendeu? Então, ela acaba protegendo muito, tá? Eu acho que... Ah, você acabou me acertando. Toma. Cara, é muito bom. Eu consigo acertar pela minha própria barreira. E ela não, ó. Ai! Ela me acertou! Eu achei que não me acertava. Que porcaria. Tá, agora eu não vou acertar... Eu não vou errar esse ataque, não. Ufa. Pronto. O legal é que ela sempre fica presa aqui. Errou. Nossa, eu não gostei. Não, 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 não gostei. Ó, escada. Escada, escada, escada. Você não vai acertar ou não? Ó, já usa a barreira. Ela é uma fruta meio lenta, né? Mas é engraçado, tá? Tipo, ela é engraçada mesmo. Cara, eu queria muito que tivesse um V2 dessa fruta. Eu acho ela legal até. Só que eu não usaria, né? Tipo, ela é legal, mas a gente sabe que ela é fraca. Então, tipo assim, a gente tem que entender a realidade aí das paradas. Ai, errei o ataque surpresa. Porcaria. Bom, então vamos usar a barreira aqui de novo. Ai! E com licença. Ataque surpresa. Barreira. Agora, prisão. Eu acho que eu não vou conseguir finalizar ela nesse meu último combo ainda não. Ai! Ela me acertou. Toma. E é engraçado que sempre, tipo, acaba prendendo ela, né? Ó, posso ir pra lá. É tipo um TP isso daqui. Ó, eu achei que... Pera, cadê? Ah, ó. Ela... Ai! Prisão. Ó, se eu ficar brincando, ela vai acabar me derrotando. Mas eu acho que a próxima habilidade... Tchau, tchau, imperatriz. Não, não foi! Então se... Ah, ela foi lá pra dentro. Pera, deixa eu voltar pra cá. E com lic... Com licença, tá? Mas... Isso precisava acontecer. Poxa, essa aqui é sacanagem, mano. Uma magma. V2, gostei. Na verdade não é V2, é V1. E desculpa, Almirante Kilo. Admiral, enfim, o que você for. Aqui vai ser o seu fim, tá? E não é nada contra você. É só porque simplesmente... Se eu, por exemplo, virar uma lava e ficar aqui embaixo de você... Ô, eu tô mudando. Não gostei disso não, véi. Nossa! Não, 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 não. Que eu posso... Mano, eu posso acabar morrendo por um dos boss mais porcaria que tem, véi. Ah, isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Não, não. Me recusa a deixar isso acontecer. Nossa, eu errei minha habilidade mais importante, véi. Tá, eu acho que eu não joguei muito com essa magma V1 depois que ela mudou. Então, por isso que eu tô errando muitas habilidades. Nossa, eu acho que isso foi, tipo, uma sacanagenzinha, né? Pra, tipo, eu, querendo ou não, ter um pouco de dificuldade em algumas coisas. As habilidades parece que, tipo, ficaram mais próximas. Não sei se é uma questão de impressão minha. Toma. E, ó. Nossa, agora pegou. Já tomou o aplauso. Abraço do irmão urso. Você acha que eu vou ficar regando pra tu, né? Toma. O negócio é deixar na lava, lá. Ai, mas aí é sacanagem. Tá, as habilidades dela em si não voltam tão rápido. Meu vacilo foi querer tentar derrotar ali com o piso magma. É óbvio que eu não ia conseguir. Já toma. Erupção. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Porque, como eu falei, eu posso acabar sendo eliminado. Eu tô com pouca vida, mas se bem que, tipo... Ó, se eu chegar perto agora, eu ia tomar o ataque que eu falei. Tipo, eu tomei, né? Não deixei de tomar. Mas foi menos do que provavelmente eu tomaria se eu tivesse chegado perto pra usar o aplauso. Ó, vamos pra trás. Pra usar essa habilidade. Sem problema algum. Erupção. Nossa, agora foi bom demais. Eu vou finalizar você na gosminha só de meme. Aí você pensa, né? Da hora, o João conseguiu uma terremoto. Vai espancar aqui agora o elefante. Mas, cara, o que é mais legal é que, por exemplo, a gente tem aqui o soco tectônico. A onda de terremoto, né? Aí a gente tem a erupção tectônica. E a gente tem o tsunami duplo. Só que, ó, acabei de usar o tsunami duplo. Pera, tá funcionando? Oxi, antes ele não funcionava aqui. Pera, mas não deu dano nenhum. Vai, não adiantou de nada. O que adianta usar o tsunami duplo e não conseguir dar dano nenhum? É isso. É isso. A animação até veio, mas o dano não. Porque o dano do negócio é lá embaixo. Agora nós estamos lascados pra tentar derrotar esse bichão aqui, ó. Meu negócio é tentar derrotar ele na calma e na sabedoria. E tem que tomar cuidado, né? Porque sem ser o tsunami duplo ali, mano, é tristeza, hein? Funciona não. Podia funcionar, né? Cara, ela é uma fruta forte, mas eu acho que ela, tipo assim, não foi tão bem caprichada. Hum, interessante. Se eu for pra bem longe dele, tipo, ficar andando bastante, ele não consegue me acertar isso mesmo? Já toma. Nossa, errei. Errar uma habilidade pra mim é criminoso, hein? Eu tenho que usar a habilidade da minha raça quando eu achar que, tipo assim, né? Tá na hora, porque senão eu vou tomar muito dano e vou acabar falecendo. Então, tipo assim, se eu usar antes da hora, ele vai acabar não usando a habilidade dele e eu me lasquei. Agora eu fiquei curioso. Pera aí, eu vou fazer isso de novo. Parece que funcionou, porque meu combo deu 15k de dano. Não, a gente vai testar isso aqui agora. Ó, vamos lá. Deixa eu já fazer o seguinte. Eu consegui usar na hora. Já vou usar o tsunami. Ó, 3300. Onda do terremoto. Eu não sei... Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Eu consegui a Buda num dos bosses que eu mais odeio derrotar. Só que eu não tenho estilo de luta. Eu vou ter que usar as próprias habilidades da Buda. Então, assim... Tô lascado. Vamos tentar derrotar aqui da maneira que a gente conseguir, né? Ó, já errou ali e... Toma! Joga ele longe. Eu... Eu tenho que saber exatamente onde eu uso... Ó, essa daqui é uma habilidade mais perto. Essa aqui pega de longe. Cara, a Buda em si dá bastante dano. O problema principal é que o mais forte dela é o estilo de luta, né? Ó, vamos tentar usar um outro impulso. Peguemos ele. Nossa, já foi de... De ralo. Nossa, essa habilidade... Ah, eu ia falar. Essa habilidade que era pra ser forte não dá dano. Beleza. Essa daqui tem que ser perto. Tá. A gente tem que lembrar que o maior problema do Beautiful é que ele tem duas vidas, né? Joga ele longe. Muita hora esse negócio de pegar e jogar, mano. Parece um brinquedo, tá ligado? Tipo, como se a gente fosse um Megazord. Toma! E tome-lhe. É daqui a pouco que o problema começa a aparecer, tá? Eu já tô chegando ali mais ou menos no tanto de vida que o Beautiful vai pra segunda vida dele. Que é quando ele, tipo, fica de outro patamar, né? Se é que podemos dizer assim. A gente tem que praticamente zerar... Ai, errei o ataque. A gente tem que praticamente zerar a vida dele. E ele vai, tipo, voltar, né? Tipo, ele vai ganhar a vida dele toda de volta. Só que, tipo, se não fosse só o suficiente, ele ainda vai, tipo, voltar todo zicão, tá ligado? Ele vai voltar dando bem mais dano. Bem mais rápido. E ele vai estar até mais tanque. Então, assim, né? Ó, já ficou. Tá vendo que em volta dele ficou uma aura meio que roxa? Esse é o Beautiful que eu não gosto. É aqui que complica a situação. Mas, por enquanto, cara, a Buda, ela tá aguentando muito. E é engraçado que as habilidades da Buda não são tão ruins assim, tá? Elas são bem boas. A gente que tem o costume de não usar. E o V, que é essa habilidade, quanto mais perto você usar do inimigo, mais dano dá. Tipo, agora que eu descobri isso, eu tô dando, tipo, 7 mil. Já cheguei até a dar 8 mil de dano. É bem massa. Tipo, é que a Buda meio que ele carrega a energia e usa a explosão em si, né? Mas, cara, muito da hora. Tipo, a gente não usa geralmente as habilidades da Buda. E, cara, eu tinha que começar a usar mais. Porque a gente chega, só quer dar PVP, ele toma. Ele só quer... Ó, então, ó, se eu usar bem pertinho dele, ó. Vamos ver. Ó. 8.900... Mano, dá quase 9K, tá ligado? Quanto mais perto. Se você conseguir, tipo, usar dentro dele praticamente, mano, você vai usar... Dá mais dano ainda. Ó, já vamos... Essa daqui dá... Nossa, essa daqui também... Ó, essa daqui também é de perto. Dá mais dano, aparentemente. Ah, não. Ela combou junto com a outra. Não, tá certo. Eu não tô tentando assim, não. Fica tranquilo. Ah, não. Ela também funciona da mesma maneira. Se eu usar a habilidade bem próxima, ela também... Nossa, essa daqui foi a que mais deu dano do V. Caramba, mano. 9.000. Dependendo do lugar, a gente consegue dar, tipo, muito dano. Ó, o C, se eu conseguir chegar pertinho... Ah, é que ele desviou. Foi esperto agora. Mas se eu consigo usar bem perto, ela, tipo, dá muito dano. Obviamente que tá demorando um pouco, mas de todos os bosses, essa tá sendo a maior batalha... Eita, aí ele complicou. Aí ele complicou. Calma. Eu tenho que tomar cuidado, mano. Eu tenho que tomar cuidado. Se não, vocês estão ligados, né? Que esse boss aqui, mesmo se eu venha a falecer... Deixa eu dar um negócio desse pra dar um testezinho. Mesmo que eu venha a falecer, ele, tipo assim... Ele... Ele provavelmente vai regenerar a vida quando a gente voltar, assim. Porque o Beeru foi desse jeito. É desse naipe, o bichão. O problema é que por mais que eu tô de Buda e eu tanque dano... Ali ele ficou conseguindo, tipo... Ele é bem rápido. Então ele conseguiu meio que me acompanhar e ficar me dando auto-ataque. Foi por isso que complicou um pouco ali a situação. Mas de resto, mano... Deixa eu ver se eu consigo chegar perto dele. A Buda, ela é uma... Uma fruta mais lenta, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir derrotar ele. Nossa, não tô nem acreditando nisso. A gente tem que ser cauteloso, tá? Tava dando muito certo esse negócio de chegar perto. Mas é melhor a gente ficar vivo. Ó, aqui, aqui é o que eu vou... Aqui eu vou chegar perto. Aqui eu vou chegar juntinho no cangote. Nossa, 7 mil de dano. Cara, se a gente pegar tudo pra usar da Buda, dá muito dano. Ah, eu errei. Eu errei meu C. Tá, eu tenho que tomar cuidado que a minha vida já tá descendo pros três. Calma, eu vou jogar ele pra lá. O bom é que você pode pegar ele, controlar seu personagem pra jogar onde você quiser. O personagem que você pegou, então... Né, mano? Ai. Tá, agora vai dar pra gente usar o C pertinho, ó. Nossa senhora, calma. Vamos ao ver. Que esse daqui ele não consegue me acertar enquanto eu tô... Será que vai dar o dano suficiente? Não derrotamos ele. Tá. Deixa eu usar aqui. E eu acho que a gente derrotou. Não! Tá, agora vai no C. Ai, eu não consegui acertar ele. Não, a gente vai derrotar agora. Moleque, se foi. E o último boss da nossa lista é a Big Mom. Ela terá de sofrer todo o mal da nossa String V2. Nossa, essa aqui é braba, hein. Essa fruta aqui, ela é sensacional. Eu só tenho que lembrar como é que ela funciona. Porque, cara, ela é a fruta que mais dá dano aí. Faz muito tempo que eu não uso ela, ó. Nossa, é verdade. Esse ataque aqui é surreal de danosa, mano. Ó, aqui a gente pode... Não precisa usar tanto... Nossa, mas aí... Calma aí, ó, Big Mom. Dá uma segurada aí. Se você não tomar aqui knockback aí pro rolê, eu fico triste. Ela é... Ah, mano. A Phil... A String é... É... É imoral também, mano. Frutinha, eu gosto. Eu gosto. Já vamos usar o corte térmico aqui. Mas o que dá mais dano é a punição celestial. Olha isso aqui, velho. É, aí foi F. Deixa eu ver se isso aqui dá mais dano quando eu seguro, ó. 3.708. Essa é uma dúvida que eu já tô tendo, já. Eu só tenho que tomar cuidado com a habilidade de fogo dela do Napoleão, mano. Tá, vamos lá. Ó, cliquei em menos agora. Ah, não. Dá o mesmo dano. Só essa habilidade que não tá dando knockback nela, aí é meio triste, né? Mas a gente se vira, cara. Essa daqui dá dano e dá knockback dela. Então, tipo assim, bom demais. Ó, aqui eu só vou dar o clique. Ai, mas aí eu usei com o combo ali e não deu muito certo não, né? Aqui, ó. Ai, sério que o fogo... Tá, vou jogar de novo. É, não muda nada. A gente pode, tipo assim, só segurar ou não. O que muda é o tamanho do alcance. Então, tipo assim, pro inimigo não fugir. Nossa, e tá faltando pouquíssima vida dela. Cara, realmente, a string, ela é muito boa. Ela dá muito dano e as habilidades dela voltam relativamente rápido, né? Quando você, tipo assim, consegue combar ali, tem vezes que você consegue repetir várias vezes as habilidades, ó. Essa daqui, se eu consigo aceitar o knockback dela, eu consigo ficar, tipo assim, de boa. E, por exemplo, o Z e o X são habilidades que voltam mais rápido. Então, às vezes, eu posso ficar, tipo, usando várias vezes, ó. Só não deu agora pra voltar o corte na hora, mas, cara, dá pra dar bastante dano, tipo, em seguida. E o C aqui é o mais complicadinho pra gente poder acertar o knockback. Mas quando acerto o knockback, aí ela dá uma das habilidades que mais dá dano. Tipo, quando eu digo no knockback, ela fica, tipo ali, meio que estunadinha. Ah, deixa eu usar aqui a habilidade do Sharkman, né, mano? E, ó, ô, ô, Big Mom, Big Mom, vai descansar, vai. Vai descansar. E, ó, vou te finalizar com a braba. Toma. E pra aqui, minha filha. Não tem tempo ruim, não. E desse jeito, te derrotando agora, eu vou poder, finalmente, ter todas as minhas frutas de volta. Porque eu derrotei todos os bosses e agora eu sou o mais poderoso de todos. O que é isso? Tchau, tchau.